A gente observa que toda a população está envolvida junto com a Polícia Militar em provar a segurança pública de Dignópolis. Ontem nós tivemos a visita de Belo Horizonte, do Estado Maior de Belo Horizonte, nosso chefe do Estado Maior, e ele acenou para nós uma melhoria para que nós possamos prestar um trabalho melhor na nossa comunidade. Nós devemos receber em torno de nove viaturas que serão imediatamente colocadas em disposição da nossa comunidade para a prevenção de deriva. Nós acreditamos que, com isso, nós poderíamos evitar de uma forma mais efetiva o mundo. E como é que dá esses pais, as deficiências, como é que a Polícia Militar? Olha, nós fazemos isso o tempo todo, principalmente através do Proerte, e em todas as minhas falas eu sempre falo uma coisa, a criminalidade que está instalada em Dignópolis, ela começa dentro de casa. O pai e a mãe, elas devem corrigir o que está andando num caminho errado. Todos nós temos filhos que, de vez em quando, é necessário que a gente puxe a orelha, é necessário que a gente exerça uma função coercitiva para que a gente não pula o adulto de amanhã. Então eu consigo a toda a comunidade, o pai, a mãe, se o filho está no caminho errado, ele deve ser corrigido. Tudo há um limite. Deve ser imposto a ele, e esse limite dentro do lar, depois na igreja, a religião, depois a própria comunidade, os parentes, até chegar no poder público. Na realidade, é uma corrente. Há necessidade de coercitividade iniciada na família, e isso vai ao longo do tempo. Ou seja, é educar o filho para não punir o adulto.